Olá, boa tarde, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira dia 14 de agosto. O governador de Roraima, Antônio Denário, teve o mandato cassado hoje pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima por distribuição de cestas básicas no período eleitoral de 2022. Ele está no segundo mandato. Cabe recurso da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral, com isso ele permanece no cargo até a decisão superior. Em nota, Denário disse que está com a consciência tranquila de que fez o correto pelo bem do povo e que as ações realizadas pelo governo dele sempre tiveram o objetivo de ajudar quem mais precisa. O governo do estado informou que o governador recorrerá da decisão. O presidente da Câmara, Arthur Lira, marcou uma reunião nesta noite para discutir o marco fiscal. Participarão do encontro o relator do projeto e os líderes dos partidos. Sem consenso sobre as mudanças feitas pelo Senado no marco fiscal, o presidente da Câmara, Arthur Lira, marcou um encontro com as lideranças da Casa e o relator do texto na Câmara, Cláudio Cajado, nesta segunda-feira. Por considerar que as mudanças feitas no Senado foram políticas e não técnicas, Cajado deve defender aos líderes que aprovem o marco fiscal do jeito que passou na primeira votação na Câmara em maio, sem incluir as mudanças feitas depois pelos senadores. E com isso, a decisão caberá aos líderes partidários. Além dos deputados, técnicos da Câmara devem participar do encontro. A versão defendida por Cajado choca com a expectativa do governo de antecipar recursos na Lei Orçamentária de 2024, por meio de emendas condicionadas, que abririam espaço entre R$ 32 e R$ 40 bilhões. Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, querem uma reunião à parte com o relator nesta semana. Para integrantes da equipe econômica do governo, há informações desencontradas sobre as emendas condicionadas. A modalidade garantiria, na avaliação do governo, maior reserva de recursos agora e não diminuiria poderes do Legislativo de ter que autorizar a execução orçamentária. Uma pesquisa inédita mostra que a mortalidade por diabetes no Brasil está diretamente ligada à desigualdade social. Fatores como baixa escolaridade e renda aumentam o risco de morte pela doença. A pesquisa foi feita pela Universidade Estadual do Ceará e publicada na revista latino-americana de enfermagem. Os pesquisadores analisaram dados de 601 mil óbitos relacionados com diabetes melítios entre os anos de 2010 e 2020. Os dados foram extraídos do DataSus. A taxa de mortalidade por diabetes de brasileiros com até três anos de estudo foi duas vezes maior do que a taxa de mortalidade geral, com 59,53 mortes a cada 100 mil habitantes. Os resultados do estudo mostram que pessoas pardas também estão entre as mais afetadas, com 36,16 mortes a cada 100 mil habitantes. As regiões com as maiores taxas de mortalidade são o Nordeste, com 34,4 mortes por 100 mil habitantes, e o Sul, com 31,4 mortes por 100 mil habitantes. O estudo ainda aponta que há mais mortes de mulheres do que de homens pela doença. E nos destaques internacionais, o exército ucraniano anunciou hoje que o país derrubou mísseis e drones russos direcionados contra a Odessa. Essa é a série mais recente de ataques na região da costa do Mar Negro. O ataque é o mais recente de uma série de investidas das forças de Moscou contra a região, localizada na costa do Mar Negro. De acordo com Kiev, os russos atacaram três vezes durante a noite com duas ondas de drones e oito mísseis marítimos do tipo Calibre. O Comando Operacional Sul disse no Telegram que a Força Aérea de Defesa impediu todos os ataques, mas os escombros danificaram uma residência estudantil e um supermercado. Três trabalhadores ficaram feridos. Rússia e Ucrânia intensificaram os ataques no Mar Negro, desde que Moscou abandonou no mês passado, um acordo que permitia a Kiev exportar grãos por corredores seguros. A partir daí, Moscou bombardeia com frequência os portos da região de Odessa, no sul da Ucrânia, que foram cruciais para as exportações dos cereais. O Kremlin afirmou que consideraria os cargueiros com destino à Ucrânia, através do Mar Negro, como alvos militares potenciais. Ainda nesta segunda-feira, a vice-ministra ucraniana da Defesa, Gana Maliar, anunciou que recuperou três quilômetros quadrados de território perto de Bakhmut, no leste do país. Kiev concentra atualmente na região sua contra-ofensiva iniciada em julho. A Ucrânia tenta, com a iniciativa, recuperar territórios do sul e do leste, perdidos desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, mas até o momento, o progresso é modesto. Na Argentina, o candidato de ultradireita, Javier Miley, foi o grande vencedor das eleições primárias do país. Miley vai disputar a presidência com a ex-ministra de Segurança, Patrícia Burrich, e o ministro da Economia, Sérgio Massa. Quando a contagem mostrava 92% das urnas apuradas, o discurso de Miley contra o que chama de casta política, capitalizou o descontentamento e aparecia com 30,31% dos votos em sua primeira eleição nacional com seu partido, Libertá Avanza. Para que esta seja uma festa completa, quero agradecer a quem organizou esta festa, a esse terço dos argentinos que decidiram que La Libertá Avanza é a expressão que mudará a Argentina. Em um país marcado pela crise econômica, com uma inflação que chega a 115% interanual e a pobreza em ascensão, o resultado mostra o eleitorado argentino dividido praticamente em três terços. Com 27,07% dos votos, a aliança governista União por la Pátria vai ser representada na disputa por massa, um advogado de 51 anos que tem boas relações com diversos atores do poder, sejam empresários, sindicatos ou fundo monetário internacional. Borges, de 67 anos, presidente do Partido Republicano, que mantém um discurso de linha dura, deve aglutinar o apoio de seu adversário interno derrotado, o prefeito de Buenos Aires, Horácio Rodrigues Lareta. Sua coalizão, a Juntos por el Cambio, aparecia com 28,25% dos votos. As eleições para escolher o substituto do presidente Alberto Fernández serão celebradas em 22 de outubro, Um evento ao segundo turno está previsto para 19 de novembro. Os animais de estimação dominam os lares brasileiros e movimentam bilhões de reais. Atualmente, no Brasil, já são quase 170 milhões de pets, segundo a estimativa da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Quase todo brasileiro tem um pet em casa. A Aben Pet calcula que 90 milhões de lares do país tenham pelo menos um animal de estimação. E a maioria ainda prefere os cães. Ao todo, são 68 milhões de cachorros, 42 milhões de aves, 34 milhões de gatos, 22 milhões de peixes ornamentais e 2 milhões de outros animais, como coelhos, roedores e outras espécies exóticas, totalizando 168 milhões de animais de estimação nos lares do país. A busca por um pet tem crescido nos últimos anos pelo envelhecimento dos brasileiros e também pelo menor número de filhos por família. E é claro que os bichinhos movimentam bastante a economia. Só no ano passado, a soma do faturamento da indústria, varejo e serviços voltados a esse segmento chegou a 60 bilhões de reais, alta de 16% em relação a 2021. E a previsão é que esse mercado fique ainda mais aquecido em 2023. A expectativa é de crescimento de 10% nas vendas de produtos para pets até o final desse ano. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz Dovale. E eu volto no Jornal 10, 18 e 30, ao lado de Juliana Daripa. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí